Há um ano para a eleição de 2022, a movimentação nos partidos começa a se intensificar e depois que o DEM e o PSL anunciaram a criação do União Brasil, hoje foi a vez agora da deputada federal Joyce Hasselman, ex-PSL, trocar de partido. Veja na reportagem de Rodrigo Piscitelli. A filiação de Joyce Hasselman ao PSDB foi anunciada na sede do Diretório Estadual do Partido em São Paulo. A deputada afirmou que recebeu sondagens de outras legendas antes de fazer a escolha. Não há hoje dentro do PSDB alguém com quem eu tenha uma relação extremamente hostil. Eu posso não ter uma relação tão profunda, mas eu me dou bem com toda a bancada, com os governadores e eu sei que o PSDB tem um projeto de Brasil. Isso foi o que mais pesou, além da amizade e do carinho que eu tenho por esse time aqui, foi o que mais pesou para que de fato eu escolhesse o PSDB. Joyce é a segunda deputada eleita com o apoio do presidente Jair Bolsonaro a entrar para o Ninho Tucano após romper com o Planalto. O deputado Alexandre Frota já tinha feito o mesmo caminho. A filiação contou com a presença do governador paulista João Dória. Aqui se luta no mesmo campo em que você aprendeu a lutar. Aqui se luta pela liberdade, aqui se luta pela democracia, aqui se luta pelos mais pobres, pelos mais vulneráveis e é nessa luta que você se incorpora a partir de agora. Ontem, em Brasília, Democratas e PSL se juntaram para criar uma nova sigla. Batizada de União Brasil, ela ainda depende de aprovação do Tribunal Superior Eleitoral, o que pode acontecer em até cinco meses. Mas a novidade já movimenta o Congresso. Se aprovado, o novo partido terá a maior bancada da Câmara, com 82 deputados, e a quarta maior do Senado, com oito parlamentares. A miríade de partidos que temos hoje confunde o eleitor, favorece o fisiologismo, dificulta enormemente a construção de consensos direcionados pelo interesse nacional e, finalmente, mina a confiança dos brasileiros na política e na própria democracia. A União Brasil trabalha com a possibilidade de lançar um candidato à presidência em 2022. O que nós vamos discutir no momento oportuno é se vamos ter uma candidatura do próprio partido, tá certo? Ou uma candidatura de um partido que se aglutine a nós. O PSL é o partido pelo qual Bolsonaro se elegeu em 2018. Ele deixou a sigla em novembro de 2019, após atritos com o presidente da legenda, o deputado Luciano Bivar. Agora, a expectativa em Brasília é saber qual partido Bolsonaro vai escolher para tentar a reeleição. Quando deixou o PSL, Bolsonaro ensaiou a criação de sua própria sigla, a Aliança pelo Brasil, mas o plano não deu certo. Por lei, o presidente tem até o início de março do ano que vem para se filiar.